Deu? Começou? Tá. Eu vou fazer esse vídeo só pra mandar um beijo e dizer algumas coisas pras minhas melhores amigas que eu tenho, que eu amo elas. Eu tô me divertindo muito aqui, mas a coisa que eu mais tô sentindo saudade são das pessoas que eu sinto saudade, das minhas amigas, dos meus familiares, do meu namorado, de tudo. E eu quero dar pra todas as minhas amigas, sejam as do colégio, as de fora, as que eu conheci da vida, as que eu conheci em festa, e qualquer coisa assim, que eu amo muito elas e que eu tô com muita saudade. Mas que logo, logo, daqui 20 semanas, eu tô aí de volta e que daí eu vou chegar uma semana antes do carnaval e aí eu tô de volta. Isso aí, beijão pra vocês, amo vocês, tô com saudade.